Uh, uh, fumando make na sua Joguei uma bala azul No copo de Red Bull Uh, uh, na bunda dela eu dei zoom Já que essa mina é cachorra Hoje ela vai ver meu lado Bebendo risco importado Com uma gostosa do lado Tubo de lança pro alto Dinheiro vem e vai fácil Bebendo risco importado Com uma gostosa do lado Tubo de lança pro alto Dinheiro vem e vai fácil Eu chego no baile passando de onda Ela olha pra mim muito trajado Naquele pique os menor sombrador Que eu ritmo é assim De Nike nos meus pés Portando blusa de cheiro Nunca esqueço dos fiéis Que se furam pelo creme Tu vai ficar fodido se tu tiver mandado O certo é certo, o errado é cobrado Tô vivendo longe de falsidade Só de verdade fica do meu lado Uh, 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 na cama na cidade Olho aberto sempre na atividade Mulher dinheiro, joias sem poder Marcou meu pé no chão sem perder a humildade Uh, 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 fumo no make na sua Joguei uma bala azul Uh, 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 fumo no copo hoje é de boom Uh, 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 fumo na bunda dela eu dei zoom Já que essa mina é cachorra Hoje ela vai ver meu lado Bebendo risco importado Com uma gostosa do lado Tubo de lança pro alto Dinheiro vem e vai fácil Bebendo risco importado Com uma gostosa do lado Tubo de lança pro alto Dinheiro vem e vai fácil Bola pra mim, depois mete o pé Usa essa droga enquanto foge com o bonde Fala do meu mano que eu te meto a porrada Dentro desse quarto do árbitro transando Várias mina com meu mano Só as amiga me chupando Três vadia tá brotando Hoje rola até mais tarde Uh, uh, empina a bunda Deixa eu te ver de quatro Me chupa nessa nave Você pelada é covarde Late sua cachorra Pra gang dos beat Quer transar com os cria Que são envolvidos Nós dois de pinote na quadra Ascendendo o Tupac Os alemão até tenta Mas nós comanda a cidade Tabaquinho, dry house Terror das coroas e das partes Vagabundo pode até ficar puto Mas quem faz parida Ela quer fuder comigo Me chamando até de qualvo Rima igual fifinticente Ela não vale um centavo Vários ouro, vários pente Ombra ria com a corrente Ai, ai, eu fudendo essa vadia Na onda nem torpecante Ai, 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 ai Vem cocô correndo Onda da bala, bala batendo Ela fumando esse popo rei Tava no estúdio me escutando Vem subindo e descendo Onda bababatendo Me drogando usando só espio Tudo girando, tô enlouquecendo Pitbull Uh, uh, fumo no Mecnazul Joguei uma bala azul No copão de Red Bull Uh, 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 na buradela eu dei zoom Já que essa mina é cachorro Hoje ela vai ver meu lado Pitbull